Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal na linha de contato, seja bem-vindo e a gente convida você que está nos assistindo a se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho e você pode acreditar com isso, você vai estar nos ajudando demais e aquele amigo que puder e quiser nos ajudar a manter o canal pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa na descrição deste vídeo e a gente deixa aqui o nosso agradecimento a nossa amiga Ana Cláudia, a Ana Cláudia contribuiu agora recentemente com o nosso canal, obrigado minha amiga Ana. Bem amigos, nós estamos começando o nosso trabalho de hoje, mostrando essa bela imagem de um Ka-52 Alligator, sobrevoando uma praia lá no Mar Negro, lá na Crimeia, notem que as pessoas estão tão acostumadas que não demonstram grande surpresa com o sobrevoo ou rasante desta bela máquina. Então vamos ao vídeo de hoje, na quarta-feira, dia 3 de julho de 2024, unidades do exército russo, destruíram mais um dos últimos tanques M1A1 Abrams, restantes do exército ucraniano lá na área de Avdivka. As imagens mostram o blindado inutilizado e segundo a informação, este Abrams foi inicialmente descoberto por um drone de reconhecimento. Em seguida, equipes de artilharia do grupo do centro usaram a munição autopropulsada 2K25 Krasnopol de 152 milímetros e guiada a laser para o destruir. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, este Krasnopol foi disparado por um obuseiro 2S19MSTAS, segundo alguns dados que temos tido ultimamente, essa munição guiada que possui um altíssimo índice de precisão, vem sendo utilizada com mais intensidade pela artilharia russa. O Krasnopol é um projétil com características bastante semelhantes ao projétil Excalibur de 155 milímetros que é utilizado por vários países da OTAN. Para nós, aqui do canal, é uma surpresa que o Abrams ainda esteja operando na linha de frente, pois lá no final de abril, diversas mídias relataram que os ucranianos haviam retirado estes veículos das posições lá na frente de combate devido a preocupações com a sua vulnerabilidade devido à perda de vários Abrams lá na linha de frente, decidiram retirá-lo de contato lá com as munições dos russos. E a gente volta agora àquele ataque com submunições cluster que atingiu aquela praia lá em Sebastopol, naquela ação descontrolada lá dos ucranianos e dos norte-americanos. No dia 1º de julho, o analista militar e ex-oficial de inteligência dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, o Scott Reuter, disse que os Estados Unidos controlam todos os aspectos do uso do ATACMS. E a Ucrânia serve apenas para apertar o botão. Isso, quem disse, foi o Scott Reuter em uma postagem que ele fez há alguns dias atrás. Os ucranianos só apertam o botão. Eles, os ucranianos, não têm rede de satélites, não têm estação receptora de comunicações, de troca de dados via satélite e nem controle sobre criptografia, criptografia de dados que são necessários para a operação destes mísseis. Os norte-americanos têm tudo isso, forneceram os mísseis e controlam todo o procedimento. Por isso, segundo este analista, é hora de se falar francamente e admitir que eles, os norte-americanos, estão sim em guerra com os russos. O Scott pergunta, e agora, o que a Rússia vai fazer sobre isso? Os próprios russos já constataram que estão em guerra contra os Estados Unidos. E o analista termina sua postagem dizendo, é disso que todas as pessoas neste mundo deveriam ter medo. Bem, amigos, e ontem, dia 5 de julho de 2024, a CNN publicou matéria onde disse que o presidente russo, Vladimir Putin, disse na quarta-feira, dia 4 de julho, que o seu país não deve informar ou declarar um cessar-fogo unilateral na Ucrânia, até que o presidente Volodymyr Zelensky tome algumas medidas consideradas irreversíveis e aceitáveis por Moscou. Putin disse que nós simplesmente não podemos seguir em frente declarando um cessar-fogo agora, esperando que o outro lado, ou seja, esperando que Zelensky tome alguma medida positiva no sentido de terminar com o conflito. E o presidente russo disse que esse é o primeiro ponto. Ele disse que o segundo ponto é que ele não pode permitir que o governo de Zelensky aproveite um possível cessar-fogo para melhorar suas posições, se rearmar e reforçar seu exército através da mobilização forçada que está realizando e assim se preparar para continuar o conflito armado. Segundo Putin, é preciso garantir que Zelensky tome medidas que sejam irreversíveis e aceitáveis para a Federação Russa. E concluiu dizendo que um cessar-fogo sem essas garantias é impossível. No mês passado, o presidente russo apresentou uma proposta de paz onde disse que o conflito seria encerrado se os ucranianos concordassem em não fazer parte da OTAN e renunciassem ao controle de quatro de suas províncias. Zelensky não concordou. Depois disso, Putin disse que a primeira proposta a ser feita por ele seria ainda mais dura para os ucranianos. E ainda na sexta-feira, dia 5 de julho de 2024, após receber em Moscou o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, Putin disse, logo após se reunir com ele, Putin disse que se Zelensky quiser paz, ele deve retirar todas as suas tropas das regiões reivindicadas pela Rússia. Lembrando que antes, Orbán já havia passado pela Ucrânia, onde se reuniu com Zelensky e que a sua visita tinha a finalidade, ele disse, o Orbán disse que a sua visita tinha a finalidade de promover o entendimento entre Putin e Zelensky. Entendimento esse que tinha por finalidade lançar bases para o início de conversações de paz entre os dois líderes. Orbán chamou essa viagem de missão de paz. Após a reunião com o Orbán realizada lá no Kremlin, Putin disse que a conversa foi franca e útil, mas que para iniciar as negociações, primeiro Zelensky tem que fazer uma retirada total de todas as suas tropas que ainda ocupam posições nas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk e das regiões de Kherson e Zaporizhia. E concluiu dizendo que Zelensky ainda não estava disposto a interromper o conflito. Em uma indicação de que Putin estava mesmo certo em sua fala e que Kiev e seus aliados não planejam acabar com o conflito, o chefe das relações exteriores da União Europeia, o Joseph Borrell, disse que Viktor Orbán não recebeu nenhum mandato, ou seja, não recebeu nenhuma autorização e não representou a União Europeia em sua visita à Rússia. Já a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, disse que negociações de paz mas não vai parar o Putin. E o presidente do Conselho Europeu, Charles Mitchell, disse que Orbán não tem nenhum mandato para conversar com Putin em nome da União Europeia e que nenhuma discussão sobre o conflito pode acontecer sem a presença da Ucrânia. É estranho, né pessoal? Porque esse mesmo grupo da União Europeia promoveu e se envolveu em recentes e fracassadas discussões de paz lá na Suíça onde convidaram quase todo mundo, mas não convidaram os russos, o que significa que eles pensam que podem discutir a paz sem a presença dos representantes russos. Os dados expostos acima nos faz crer que a OTAN, os Estados Unidos e a Ucrânia realmente não querem negociar a paz, pois ainda pensam que podem desgastar a Federação Russa econômica e militarmente. Em um artigo publicado na revista Newsweek, Orbán disse que hoje a agenda da OTAN é a busca pela guerra e que a aliança está se aproximando de um momento decisivo. Sei não, meus amigos, mas depois dos pronunciamentos dessas autoridades importantes lá da União Europeia, eu penso que o Victor Orbán precisa urgentemente contratar mais agentes para reforçar a sua segurança. Bem amigos, é isso aí, nós vamos parando por aqui. Obrigado pela sua paciência e pela sua excelente companhia e até o nosso próximo vídeo.